Vamos então aos exercícios. Exercício número 21. Calcule as seguintes potências indicadas. Letra A. 2 elevado ao cubo. Então vejamos. Letra A. Vai dar 2 elevado ao cubo. Bom, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 multiplicado 3 vezes. Isso vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então 2 elevado ao cubo é igual a 8. Letra B. 3 elevado ao quadrado. Vamos fazer aqui a letra B. 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. 3 multiplicado 2 vezes 3 ao quadrado, 9. Letra C. 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao cubo. Então letra C. 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5, vezes 5. 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo é 5, vezes 5, vezes 5. 25 vezes 5 Vamos fazer aqui no cantinho 25 Vezes 5 5 vezes 5 25 25 vão 2 2 vezes 5 10 com mais 2 12 Então dá 125 Portanto 5 elevado ao cubo É 125 Ok Letra D 4 elevado ao quadrado 4 elevado ao quadrado Letra D 4 elevado ao quadrado É 4 vezes 4 Que é igual a 16 Sem dificuldade nenhuma Vamos para a letra E 16 elevado ao quadrado Vamos fazer então Letra E Letra E 16 Elevado ao quadrado 16 elevado ao quadrado É 16 Vezes 16 Ok Quanto é 16 Vezes 16 Então vamos fazer 16 Vezes 16 Vamos multiplicar Vai dar 6 vezes 6 36 36 vão 3 6 vezes 1 6 com 3 9 1 vezes 6 6 1 vezes 1 1 Agora vamos somar Ok 6 Mais 0 Dá 6 9 mais 6 Dá 15 15 Vai 1 1 mais 1 2 Então 16 Elevado ao quadrado Quanto que é 256 Tranquilo? Muito fácil Muito fácil Letra F 20 elevado ao cubo Vamos fazer então Letra F 20 elevado ao cubo Ora 20 elevado ao cubo Nós vamos fazer 20 Vezes 20 Porque é o 20 Multiplicado 3 vezes 20 vezes 20 Quanto que dá? 2 vezes 0 0 2 vezes 2 4 Coloque esse 0 aqui Dá 400 2 vezes 0 0 2 vezes 2 4 O 0 que eu não Multipliquei Eu coloco ele aqui 400 Esse resultado Como é 20 elevado ao cubo É 20 multiplicado 3 vezes 20 vezes 20 Vezes 20 Eu vou multiplicar isso aqui por 20 2 vezes 0 0 2 vezes 0 0 2 vezes 4 8 Põe esse 0 aqui Dá 8.000 Ok? Então 20 elevado ao cubo Que é igual a 20 Vezes 20 Vezes 20 20 elevado ao cubo É igual a 8.000 Ok? Basta Multiplicar direitinho Letra G 33 elevado ao quadrado Vamos fazer então 33 Letra G 33 elevado ao quadrado Não é? É 33 vezes 33 33 multiplicado 2 vezes Isso vai ser igual Bom Vamos fazer aqui, né? 33 Vezes 33 Quanto vai dar? 3 vezes 3 9 3 vezes 3 9 Aqui também é 3 Então repete 3 vezes 3 9 3 vezes 3 9 Agora vamos somar Vai dar 9 9 com 9 Dá 18 Vai 1 9 mais 1 10 1.089 É o resultado Então 33 elevado ao quadrado 1.089 Letra H 102 elevado ao quadrado 102 elevado ao quadrado Letra H 102 elevado ao quadrado É 102 vezes 102 Vamos multiplicar 102 vezes 102 Tá? 2 vezes 2 4 2 vezes 0 0 2 vezes 1 2 0 vezes 2 0 0 vezes 0 0 0 vezes 1 0 1 vezes 2 2 1 vezes 0 0 1 vezes 1 1 Ok? Vamos somar isso tudo aqui 4 10.404 Então 102 elevado ao quadrado É 10.404 Ok? Letra I 8 elevado a 0 Bom, não precisa nem fazer, né? Nós sabemos que todo o número elevado a 0 É igual a 1 Então 8 elevado a 0 É igual a 1 Letra J 8 elevado a 1 Todo o número elevado a 1 É igual a ele mesmo Então 8 elevado a 1 É 8 E 0 elevado a 1 0 elevado a 1 É 0 Ok?